Medo e dependência econômica encobrem histórias de violência contra as mulheres. As entidades que lutam para acabar com isso, dizem que é preciso romper o silêncio, buscar ajuda e denunciar. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Mariana Vasconcelos, Murilo Diniz e Suzana Mesqueta. A CIDADE NO BRASIL A sua casa, constrói por causa de uma casa, por causa de um alimento, por causa de uma vida boa para os filhos. Foi esse o meu caso. Existe um ciclo dessa situação de violência que vai se repetindo. Predomina a existência de três fases, que seria uma primeira, onde existe uma tensão, existem pequenas discussões, os conflitos são de menor intensidade, mas isso vai se agravando. Existe uma transição em que ocorrem as ameaças, depois uma segunda fase em que ocorre a explosão da violência, que é a agressão física em si. E aí é geralmente nesta fase que a mulher sai e procura ajuda. A primeira vez que ele bateu, a gente conversando, eu não esperei, eu esperava, ele me deu um chute na boca do estômago. Ele me pegava pela garganta e na frente dos meus filhos. Ele agrediu meu filho, chegou a machucar meu filho, porque meu filho veio me defender. Uma vez eu cheguei até na porta daqui para fazer a denúncia, para falar, para fazer o boletim, mas eu não tive coragem. Que é isso que é o mal de muitas mulheres, né? Que às vezes tem medo, tem vergonha. E aí entra numa fase que é chamada lua de mel, mas aí o ciclo recomeça, a lua de mel passa também. Ele falou que ia mudar, esperei ele mudar há dois anos e nada dele mudar. Minha mãe é do tempo reservado, né? Casou, tem que estar ali até a morte. Tem que estar comendo, bebendo, apanhando, mas tem que estar junto. Minha mãe foi criada, foi assim. Mas aqui eu não acho isso certo. Não é porque ela viveu essa vida que eu sou obrigada a aguentar.